Hoje volta já com o Chay Caironi pra tirar suas dúvidas e dar o caminho das pedras, sempre comento aqui. E hoje, em pauta nessa história com a Chay, tá o arrependimento. O arrependimento. O arrependimento quando a gente impede, inclusive, de agir, de continuar fazendo algo, ficar lá paralisado. Difícil achar alguém que não tenha se arrependido de algo. Acontece. Acontece. Principalmente porque o arrependimento está ligado com tomada de decisão. Mas vamos chamar o WhatsApp, porque a gente tem pergunta no WhatsApp, tem comentário. Vamos comentar aqui como é que eles estão interagindo com a gente? Tô curioso. 988226543. Tá com uma instabilidade, de fato, nas redes sociais e tal, mas tá dando pra funcionar. Mas depois a gente também vai falar da nossa enquete. O pessoal comentou, né? Tá super comentado e super casado também com aquilo que eu tinha pensado em falar, que é exatamente sobre a tomada de decisão. A tomada de decisão, ela acontece quando a gente é emocional ou racional, mas tem muito a ver com a velocidade. Vamos ver o que o Ridinei falou aqui pra gente? Boa tarde, quem nunca tomou uma decisão de precipitada. Somos movidos por emoções, impulsos que podem desencadear positivamente ou negativamente. Grande abraço, grande abraço, Ridinei. Exatamente o que eu tava falando, né, Polito? A tomada de decisão, ela é uma tomada de decisão ou emocional... Impulso, né, sei lá. Impulso ou racional. Só que essa questão do impulso, ela é muito mais pela velocidade da tomada de decisão do que por ser emocional ou racional. Tem pessoas que são mais... Fazer sem pensar mesmo? Pá, vamos fazer agora. É a tomada de decisão muito rápida ou comedida. Quando é muito rápido, independente de ser racional ou emocional, muitas vezes você tem um risco maior de se arrepender. Vamos ver o outro aqui. Boa tarde, arrependimento eu tenho das coisas que eu não fiz. Muito bom. Por conta de princípios, caráter, enfim. Vendo como tudo está hoje em dia, me arrependo amargamente. Mas não é por isso que eu vou perder meus princípios e caráter. Mas me arrependo por não ter feito muitas coisas. Beijos, galera. Tânia. Boa da Tânia. Outro lado da história, né? É o outro lado da história. Aqui é você se segurar muito. Claro que a Tânia trouxe pra gente o quê? Trouxe princípios, caráter, valores. Mas muitas vezes você se arrepende por não ter feito algo, por medo, por enfrentamento, por insegurança, por julgamento. Você julga e às vezes tem medo de ser julgado. Recua, né? Recua, insegurança. E aí sempre a minha dica é, pense, avalie, mas enfrente. Vá. É melhor a gente se arrepender de ter feito do que não ter feito, na minha opinião. Claro que a Tânia. É, na minha opinião. Tá, Tânia? Vamos espelhar também o nosso ND+. Vamos. Só ir pra fechada que eles vão dividir tela com você. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu tenho a Samara. Não, a Suzana. A Suzana dos Anjos comigo nunca aconteceu, mas sempre é bom pensar, fazer qualquer coisa ou tomar decisão. Exatamente isso. Bom, a Suzana disse que nunca se arrependeu de nada. Olha. Ou ela é muito jovem ou ela é muito comedida, né, gente? Mas vamos lá. Aqui a gente tem a Samara falando. Já me arrependi por não ter pensado antes de fazer uma burrada, mas agora respiro, conto até mil. Ela conta até mil, é ótimo. Pode contar, acho que até dez já dá tempo, viu, Samara? Aqui a questão é a seguinte, gente. A Samara falou uma coisa muito legal. A gente não pensar antes. Pensar é algo que faz a gente parar, analisar, resgatar, inclusive aqueles princípios, aquele caráter, como a Tânia tinha comentado antes. Pense. Uma dica que eu dou é, tome um gole d'água. Tome um gole d'água antes de você responder alguém. Porque a palavra dita, essa muitas vezes a gente se arrepende, porque ela já foi e não tem mais como voltar atrás. Aí você vai acabar pedindo desculpas e às vezes até se impedindo de continuar aquela relação. O Benjamim, olha só o Benjamim, pensar muito antes de tomar qualquer decisão, eis a questão. Benjamim, pensar sim, mas tem muitas pessoas que pensam muito, planejam muito e sabe o que acontece? Não entram em ação, perdem o timing. Então muitas vezes a gente pode errar e aprender. O aprendizado é o que nos leva, né, Polito? Tô aqui refletindo sobre o que o Benjamim falou. Eu ajo muito por impulso. Eu sou muito impulsivo. Não vou ser hipócrita a dizer. É, nem 8 nem 80, já falei isso aqui uma vez, entre o 8 e o 80 existem 72 estágios. Então a gente pode sim buscar esse equilíbrio, aprender com o erro, mas não desistir nunca, não desista nunca. Aprenda e continue em movimento, continue agindo, continue em ação, porque é isso que faz todo o sentido da nossa vida. A gente não vai ser perfeito, não busque o perfeccionismo, não busque agradar todos, mas continue aprendendo e colocando em prática. Nada de teoria, tá bom? Obrigado, Shai. Um beijo. É a próxima quarta, né? Sempre um prazer, até quarta que vem com mais um assunto interessantíssimo aqui. Obrigada pela participação, adorei hoje interagir com todo mundo aqui pela UND+, e pelo nosso WhatsApp. Quem sabe a gente continua assim até a próxima quarta. Vamos fazer mais vezes. Vamos, né? E agora eu vou...